E aí, guys! Tudo Transcendido, 104% aí com vocês. No vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre os Digimons de campanha e que se tornaram um pack, tá? E as vantagens disso ter ocorrido também, tá? Então a gente vai fazer só um leve comparativo também entre os valores e essas vantagens, fechou? E se você está voltando a jogar o GDMO, até mesmo ingressando ali a DMO, projeto T, primeiro link na descrição pra vocês, né? Por isso, como diversas formas de como você farmar, que são dos Teras, tanto pra você que é jogador iniciante, Peerly Game e Indie Game, tá? Pra você que quer farmar pra poder investir na conta, pra poder fazer aquele Digimon que você tanto deseja. E também tem o Discord, segundo link na descrição pra vocês. Pra você que quiser trocar uma ideia com a rapaziada lá, poder tirar algumas dúvidas, fechou? E adquirindo o curso pelo nosso link, você já dá uma grande força aqui pro canal, fechou? Então é isso aí, fiquem com o vídeo e fui! A campanha, ela ocorre em alguns eventos, tá, guys? Dura uma média de 14 dias, né? Duas semanas. Onde você tem que gastar uma quantidade de crows, ou então comprar uma quantidade de crows, depende muito da campanha, se eu não estiver enganado. Tem esses dois modelos, tá? Onde tem os de mil crows e os de 3k de crows, né? No caso, de mil e três mil. Então, você tem que gastar essa quantidade pra ganhar a recompensa. Geralmente tem alguns que são realmente o Digimon final, né? No caso, no exemplo, da Reflexia, Azizia Dordine, Mastermon, entre outros, tá? Então, realmente funciona dessa forma. Você tem que gastar pra poder ganhar a recompensa. Em tese, ele meio que seria pra galera que já gasta, né? E você ganha a recompensa como um bônus. E tem muita gente que, às vezes, acaba gastando pra pegar esse bônus, tá? Então tem meio que esses dois formatos. E o que começou a ocorrer aí também, né? Tem muitos Digimons que são de campanha, que começaram a vir como pack também, né? Pra gente poder comprar no Cash Shop. Onde fica muito mais viável, se realmente a gente vai por pack, você compra por pack. Porque acaba saindo por menos da metade do preço se você participasse da campanha. Claro que tem alguns Digimons que não ocorreu isso até o momento. Um exemplo deles é o Shootmon DX, que vai aparecer na tela pra vocês. Se ele realmente foi de campanha, que foi 3.000 crowns, um total de 1.200 reais por aí a média, tá? Dessa campanha. E realmente ele não voltou, né? Isso, no caso, eu falo pela questão do LA, tá? Então, por que isso se torna algo bem vantajoso pra gente nessa questão? Eu vou dar exemplo a Reflexion Mon, que é um Digimon que era uma campanha de 300 dólares. Que seria referente aos 3.000 crowns, um total de 1.200 reais como média aí. Pra poder participar dessa campanha. E ela veio como pacote, tá? Eu não lembro o valor exato desse pacote, mas acredito que seja um pouco inferior a 500 crowns, né? Ficou muito mais viável do que se a gente fosse gastar essa questão de 3.000 crowns, né? Então, é uma diferença muito discrepante. Realmente, quando vem a questão desses Digimons por pack, se torna mais vantajoso por isso. Eu peguei por uma questão de colecionar mesmo, por gostar mesmo do Digimon. Então, eu acabei comprando pra poder colecionar. Vai dar pra assinar a tela pra vocês, a line dela, a Digimon por si só. E essa informação que realmente foi de uma campanha de 300 dólares, né? Que seria dos 3.000 crowns. Então, tá aí na tela pra vocês, né? E veio o pacote pra gente poder comprar no K-Shop. Eu acabei comprando pelo pacote. Ela não chegou a vir a campanha dela realmente no LA, tá? Acredito que tenha só no GDMO ou no KDMO. Agora o NA, né? No caso do GDMO. Mas no LA, a DMO não teve a campanha dela. Teve só a questão do pacote mesmo. E que pra mim foi muito mais viável porque isso é muito mais barato, né? Então, nesse caso aí, pra mim foi muito positiva essa questão. Outro Digimon que eu posso comentar também seria a questão do Omega Shout. Ele realmente veio como uma campanha no começo do Surveyor, assim? Foi uma campanha de 100 dólares, de 1.000 crowns, no caso. Pra gente poder gastar e poder receber essa recompensa. E ela foi tradável. Então, na época, eu acabei comprando de um outro jogador. Atualmente, no momento, realmente, assim, né? Existe a questão do pacote. Eu falei no momento também porque tem um evento que tá dando pra você poder comprar, realmente, nesse evento atual. E seria no valor de 357 crowns, né? A questão da box dele. E vem essa recompensa estabelecida na tela pra você. Você vai ganhar os 5 Digimons do Fusion pra fazer o Shulte X5. As 5 frutinhas ali que tá naquela caixa do Tietchan de 1.090. Mais a evolução lendária do Omega Shout. Nesse caso da evolução lendária, você, às vezes, pode comprar de jogador. Então, nesse ano, você não precisa de comprar o pacote. E essa evolução, eu paguei, na época, média de 120 teras. Ele vale de 100 a 120, porém, no máximo mesmo. Então, você pode comprar a questão desse Digimon por crow, ou por... Crow, no caso, seria o pacote. Ou, então, você pode comprar por teras de outro jogador que esteja vendendo, né? Que tenha comprado o pacote pra poder vender o item. Então, ele se tornou bem mais vantajoso também. Porque pelo valor do pacote atual dele, desses 357 crowns aí, seria a menos de 200 reais. Sendo que na campanha, foi uma campanha de 400 reais, entendeu? Porque seria de 1000 crown. Então, nesse caso, sim, seria bem mais vantajoso. E saiu muito mais barato, né? Se a gente poder analisar por assim só, né? Então, é bem mais vantajoso, realmente, essa questão do pacote pra Digimons de campanha que se tornam pacotes futuramente. Outro Digimon também, que se tornou pacote, né? Que ele era de campanha, e foi até recentemente também, foi o Bagramon, que você tem no vídeo anterior sobre a questão do custo além do Triple S+, né? O Bagramon, ele veio numa campanha de 1000 crowns também. Ele chegou no shopping com o valor de 349 crowns aí, que seria abaixo de 200 reais também. Na verdade, a gente não seria nem abaixo de 200 reais. Isso é abaixo de 500 crowns, né? No caso que eu falo aqui pra vocês que ele é abaixo de 200 reais, tá, guys? É porque os 500 crowns pra você comprar atualmente tá uma média de 204, 208 reais por aí, tá? Então, realmente, ele seria abaixo porque ele é menos de 500 crowns. Então, no caso, você realmente pode comprar o pacote de 200 reais e ainda vai sobrar praticamente aí, se a gente colocar aí, 151 crowns, tá ligado? Por isso que eu falo que ele é abaixo de 200 reais, porque você não consome todos os crowns investidos, né? Nessa recarga de 500. Então, sim, ele é um Digimon que ele saiu mais barato do que pela campanha. Só que na vantagem da campanha dele é que foi que você ganhava ele 5-5, né? Aqui no pacote você pega de 4-5 a 5-5, mas a evolução dele que é ele mesmo, né? Que é você destrancar a evolução. Então, teve essa questão desse Digimon também, tá? Então, em questão de valor, o Agramon também foi muito mais viável comprar por pacote se você só quisesse a questão do Digimon. Claro que eu sei que ele iria ter que investir, às vezes, em HBU, né? Nível 5, se você não tivesse a sorte de tirar ele 5-5, ele viesse 4-5 e você quisesse fazer 5-5. Aí você teria que gastar commit data mais HBU nível 5. Mas, em questão de valor pelo Digimon, né? Essa é bem mais barata do que você participar da campanha, né? Se o seu objetivo final fosse visar o Digimon. Tá? Tô nesse ponto que, realmente, o pacote seria o mais barato do que a campanha. E agora eu vou falar de alguns Digimons que eu gostaria de ver, sim, realmente, como pacote, se não tiver a campanha. Então, eu tô torcendo muito que venha pro L.A., tá? Um deles seria a questão da Ordinemon, vai aparecer na tela pra vocês também. Só que, infelizmente, ela é um Digimon que seria de duas campanhas. Se a gente precisa participar, dá o Funemon Faudal Mode, que eu acho muito foda também. Então, eu gostaria de ter também ela. Só que é uma campanha de 1000 crawls, que é de 100 dólares. E a Ordinemon seria de 3k crew, que seria de 300 dólares. Então, se um dia vier com um pacote, eu vou ficar bastante feliz, porque eu vou economizar muito dinheiro. Porque, realmente, eu sou um player que eu gosto mais de colecionar, que são esses Digimons. Vai estar aparecendo na tela pra vocês todas essas informações também. A próxima também seria a Mastermon, que eu acho linda demais também. Muito foda. Quero, sim, muito dela pra coleção também. Espero que venha pro L.A. Vai aparecer na tela também pra vocês todas as informações. E seria um Digimon numa campanha de um card crew, né, no caso. Então, se vier também o pacote, seria bem vantajoso também, porque eu gostaria muito de ter esse Digimon. E, por último, também um deles aí, que eu espero que venha também, seria o Rust Tirano, ele também, você precisa participar de uma campanha de 1000 crawls, que seria referente ao Aegis Dramon, que eu vou apresentar também esses dois Digimons pra vocês com a line deles. E, depois, a de 3.000 crawls, que seria de 300 dólares, com a questão do Rust Tirano, que daria R$1200, na média. Então, realmente, espero que venha esses Digimons aí, tá. Então, caso, o vídeo acabou por aqui mesmo. Eu só queria comentar essa questão da vontade dos Digimons, que realmente se tornam um pacote, porque, realmente, pra gente poder comprar, isso é muito mais vantajoso, né, um custo-benefício muito maior comparado com o evento de campanha, porque você gasta bastante. Porque, realmente, eu vejo, né, é a minha opinião acima disso, eu vejo como uma recompensa final a questão da campanha dessas evoluções. Claro que tem gente que acaba comprando pra poder pegar a evolução. Eu, dependendo do Digimon, gostaria até de participar de alguma campanha pra tentar pegar realmente igual a Mastermon, por exemplo. Mas sai muito caro porque, realmente, você tem que gastar, às vezes, 1000 crowns pra poder pegar um Digimon. Então, pelo pacote, seria um custo-benefício muito maior. Então, eu, realmente, espero que venha um pacote desses Digimons, porque se vier, realmente, vai ficar muito mais barato. E é algo que eu gostaria muito de ter na minha coleção pra poder testar também. Então, é mais ou menos esse vídeo. Se você gostou do seu gostei, se inscreva no canal. Se não tiver gostado, tá tudo bem. Pode deixar do like, mas comenta pra mim o que você não gostou e o que você acha que pode melhorar. Ainda tem que tentar trazer um conteúdo bem melhor pra vocês. Então, é isso aí. Um ótimo dia a todos e fui! Um ótimo dia a todos e fui!